Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! É, lembro das antigas como se fosse dia de ontem, você não me dava bola e hoje só paga de pose e quando passo o canabe, finjo nem te vi. É, lembro das antigas, antes tu não dava nada, hoje na minha nave você anda até pelada. Ah, 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 que anda pelada. Ah, 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 ah Lembra daquele tempo, lembranças e momentos que fizemos juntos Eu lembrei, e com o tempo, tu não deu valor Se o Leme chora agora e depois mundão girou Tudo mudado, ficou no aprendizado Largou nós, tá pior, hoje chora pra estar do lado Não é iludindo, é só por a realidade Avisá-la que nóis tá bem todo dia, é dia de maldade É, eu só agradeço pela sua atenção Foi bom no começo, no fim só parece que eu fiquei mauzão Tu achou que eu tava mal, mas olha só, só que não E vai é ficar mal quando vê, ó, como é que nóis tá hoje Camarote, várias garrafas, suas amigas é que faz pose Suas amigas é que faz pose É, pois é, pois é, pois é, vai É, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é Mas quem diria que um dia nóis ia tá assim É, pois é, pois é, pois é, vai É, pois é, pois é, pois é, vai É, pois é, pois é, pois é, pois é Mas quem diria que um dia nóis ia tá assim DJ Ruivo é um fenômeno O terror dos modinhas É, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é É, pois é, pois é, pois é, pois é É, pois é, pois é, pois é É, pois é, pois é, pois é